E salve, salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de In Sound Mind. Galera, a gente tá caminhando pro final do jogo, hein? Final do jogo. Nós enfrentamos o Lucas no vídeo passado, né? E a gente pegou uma fita. Eita porra. A gata tá falando aqui, ó. A gente tem que ir, mano. A gente tem que ouvir a última fita. E a gente tem que acabar com isso, mano. Tá, porra. É agora, galera. Uai, cadê? Ah, tá, peraí. Deixa eu só ver uma parada nas configurações. Ah, tá. Tá tudo certo. Vambora. Nossa, mano. Quem não assistiu a série completa do jogo, eu vou estar sempre deixando no card em cima. E se esse é realmente o final do jogo. que eu não sei, eu vou estar deixando no final do jogo, do vídeo, o primeiro episódio. Vambora, mano. Nossa senhora. Vamos entrar. Vamos entrar. ver o que que vai rolar. Esse jogo me rendeu ótimos sustinhos. E me surpreendeu positivamente em todos os aspectos. Narrativa, trilha sonora, a arte dele, a história, tudo. Tudo me surpreendeu. Que lugar é esse, mano? O fim. Ah, beleza. Ah, beleza. Eu não consigo alcançar ele. Mano, que foda. Who can break these thoughts away from me? Oh, no bad behavior meu Deus, parou de tocar. Preparado. Preparado pro quê? Preparado pro quê, mano? Mano. É a hora da show. É a hora da show. Não, peraí. Tem sinal de rádio. Nossa, como é que passa por aqui? Será que é o espelho? Não, mano. O que é isso, cara? Que lugar é esse, cara? Deixa eu pular, eu vou morrer. Nossa senhora! O pulo vai muito alto aqui. Long have I waited for this moment, this spotlight, this stage. A stage made of mistakes, misfortune, and regret. There won't be an encore, only sweet, eternal death. But before that, congratulations are in order. Meu Deus do céu. Bora pular em outro. Caramba. Pula. Ai. Pulamos. Ih, quase que eu caí. ai, boa. Nossa. Way to go, Desmond. You made it. You failed all the way to the top. You're right, you know, your patients weren't bad people. They were weak. Nossa. Virginia could not overcome her watcher, nor could Allen his shade. Max lost heart to his ball, Lucas gone in a flash. And you, you, succumb to me. Lembrando galera, em Sound Mind É um jogo onde o Desmond, que é o personagem principal É um psiquiatra Não sei se é um psicólogo ou um psiquiatra Ele tem vários pacientes E esses pacientes tem transtornos mentais E ele precisa resolver os transtornos Dos pacientes, só que ele fracassa Ele perde os pacientes Eles acabam Morrendo, né E ele tem que enfrentar os pacientes Na dimensão da mente dos pacientes Então, quem não assistiu a série, assista Porque esse jogo é bom demais E a história é boa demais Vamos dar uma olhada aqui Nossa, mano Só um instante Esse OBS não tá trolando a gente Aí, é normal Tá gravando Vambora Precisei fazer isso, galera Desculpa Às vezes eu acho que o OBS tá trolando, cara Nossa, mano Eu tenho que chegar até do outro lado Caramba Tamo quase lá, mano Caramba, mano Porra Esse agente arco-íris É muito foda, mano Eu demorei pra me ligar Enquanto eu jogava Que era ele que ficava telefonando Pro Desmond O tempo inteiro Nossa, que cenário Caramba, mano Isso são caixas Daquele agente arco-íris Daquele remédio Que a gente fica Destruindo pelo jogo Aqui tem umas pílulas Não, não tem 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 umas pílulas aqui, ó Que a gente enche a vida Vambora Recupera a estamina E vambora Simbora Eita porra Mano Isso Derrote o agente arco-íris A morte do terapeuta Ah, meu Deus do céu Ele vai me pôr pra enfrentar todo mundo Quer ver? Meu Deus do céu Eu tenho que pegar todas as fitas Tem que pegar todas as fitas Não Cadê? Agora falta o Lucas Não, aquele era a fita do arco-íris Não, aquele era a fita do arco-íris Você vai fazer o que, irmão? Meu Deus do Céu! Tem que correr? Deciding to finally kick your ass. I'm afraid that ship is sailed. Oh, yeah? Watch me. I'm afraid that ship is sealed the moment you step through the closet. You killed your patience. Caramba. Ai, 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 ai. Toma. Ai. Ai, ai, ai. Não, não, não. Abre! Como que eu abro isso aqui? Como que eu abro isso aqui? Como que eu abro esse negocio aqui? Como que eu abro esse negocio aqui? O que você acha que você está fazendo? O que você está fazendo? Espera, eu não entendi mano, tem que colocar a fita certa Só porque eu sou uma parte de você não significa que você possa me fazer fácil Virgínia fez um esforço para mudar sua narrativa, eu estou tomando sua liderança Vem aqui Eu posso escolher quem vai me guiar no final Espera, eu posso escolher quem vai me guiar? Quero mais que você submita, o mais rápido que a sua morte será Espera, foi ou não foi? Isso é engraçado Depois talvez Eu escolhi a Virgínia Mas eu não sei o que aconteceu A fita ficou aqui Beleza Espera Espera Uma parte de você sempre sabia que você deveria morrer Vamos descer Ai Para ver o que que rola Vamos ver o que acontece lá embaixo Desmond, eu sou você A única forma de me sair É para chamar de quinta Nossa Não, eu não pulei Meu Deus do céu Caramba mano O jogo não fala para onde tem que ir cara Você tem que ir no meio da luta No meio da luta descobrir para onde tem que ir É Será que a gente vai começar de novo? Espera, eu escolhi a Virgínia Ai Ai Nossa Eu não bati na mão Eu não bati na mão da caveira ali Da Da estátua Do manequim Nossa mano Agora Nós temos um lugar para jogar Não Não Jogo Estou seguro É Não É Ah Beleza Vamos de novo Vambora Tomara que eu não deslize de novo Vambora Meu plano Meu plano Esse tempo É É E Aqui É Parece que eu caí de novo Parece que eu caí de novo Parece como um pão Você matou a sua paciência Você Deveqa Encontrar Você Eu Você Ela mic Em Você Seja Você Em Você Muitas Seja Você Vai Seja Você Você Fica com o que você quer. Você não vai me encontrar mais. Você não vai me encontrar ninguém que as palavras podem contar. Eu estou contando nisso. Nossa, mano. O que está acontecendo agora? Você deve estar. Ele não cala a boca. Pra onde é que eu vou aqui? Parece que é pra cá. Eu vejo o momento em que você põe no closet. Você está tentando matar. Você está tentando matar um bom trabalho. Você está tentando matar. Pílula na poça Ae, consegui Ah, ele tá se machucando Cada vez que a gente escolhe uma fita Ele se machuca Essa é do farol Esses tênis me significam nada Você me significam nada Alan tem a coragem de enfrentar os seus fios É hora de eu fazer o mesmo Ele se fere toda vez que a gente usa uma fita Tente que isso, é algo que você pode atingir Vamos Essa é a fita do Max Nossa, ele tá todo machucado já, mano What part of your mind Is shutting down Don't you get If you think anything you're doing You're you're thinking We can't make any difference And you're a bigger fool than I thought You know what I think I think this isn't going the way you thought it would What's eating you up This is only going down one way I'm gonna find land on your revelation A CIDADE NO BRASIL Mano, eu fico me perguntando, será que o personagem principal realmente matou os pacientes dele sem querer? Vamos tomar as pílulas para encher a vida? Eu espero que você esteja sentindo fulgoso agora, você deveria ser Eu espero que você esteja sentindo fulgoso agora Perdeu, que negocio chato. 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 Minha plana toda a hora foi para você chegar ao seu ponto mais forte. E aqui está. Perdeu. Caramba, mano. O bichão só morre com um tiro na cabeça. Por que você não se senta e morre? Você está seguro de que não é um tiro de arma? Ah, está vindo caixa. Vambora. Mais uma porta. Está vindo. O que está trazendo esta roca para você? Deixe-se em casa, vocês inimigos carros insignificantes. Essa é a fita do Max Touro Cala a boca Nossa, a gente tem que atravessar tudo agora Ah, não Cara Vambora Eu já botei a fita Já botei a fita Vambora Jerônimo Aí, caímos Desmic, é o seu único caminho Eu vou me liberar de você Mas o seu paciente tentou e falhou Mas o que me fez tão especial? As suas experiências, as suas atividades e tribulações Eles são parte de mim agora Justo como você A aprendida de eles me fez mais inteligente Mais forte Aí, ativei um Putz, esse aqui vai me bater Não, deixei para o outro lado Não, deixei para o outro lado Nossa senhora O final já foi escrito Desmond Tem que matar esse bicho Tem que matar esse bicho Incluindo os negros. Se a família ou seus pais tivesse conquistado você, Ele agora tá batendo com a mão no cenário, mano. Cara, esse boss é chato, mano. Pensava que ele fosse ser mais ou menos, sabe? Você é o mesmo que você fez, não é? Isso que ele falou do Desmond agora é verdade. A gente jogou o jogo inteiro achando que era o Sam. Mas a gente é louco também. A gente é louco igual os pacientes. Igual os pacientes que a gente tratou o jogo inteiro. Não se enganse isso para mim, Desmond. A fé não pode ser verdadeira. Ai, ai. Consegui. O que você está fazendo? Estou longe da minha vida. Eu vou apertar a fita. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. O que você acha que você está capaz de sobreviver, mesmo em seus melhores momentos? Você está vivendo na minha sombra! Eu deixei você ter um contato em mim, porque eu não queria confrontar essa parte de mim. Eu não queria acreditar que existisse. Não mais. Eu aceito você. Eu aceito minha culpa, meu medo, minhas inseguridades. Eu aceito eles todos. E eu escolho continuar. E você acha que o Overrider-Name vai fazer o erro? Quase lá, galera. Faltam só mais uma chica aqui. Ah, mano. Que pariu, velho. Esse negócio do shift, ficar pressionado quando você corre, é muito ruim, cara. O ideal seria que você segurasse. Eu esqueci de mudar essa merda. Depois de tudo. O que é? Você me desestimou. Eu não me culparei. É na sua natureza que me confundi. Eu estive com você toda a vida, Desmond. Eu conheço todos os fãs do seu ser. Eu não tenho algo que você está capaz de sobreviver. Mesmo em seus melhores momentos, você está vivendo em mim. Eu deixei você ter um contato em mim, porque eu não queria confrontar essa parte de mim. Eu não queria acreditar que existisse. Não há mais. Eu aceito você. Eu aceito meu culo, meus peores, meus desculpas. Eu aceito todos eles. E eu escolho continuar. Eu estou indo! Seguiu, por que você acerta o inimigo? Me adivinam! Você que o inimigo não pode fazer o trabalho? Você que vai ficar com você, vai dar para você. Primeiro! Ele! De nada! Ele não valeu! Ela é esse Chaqueira! Tive! Que o inimigo! Você vai morrer, cara. Tchau, tchau. Na próxima vez que você quer falar comigo, faça uma reunião. Acabou. No way. Vambora, mano. O chapéuzinho dele, cara. É meu ou dele esse chapéu? É meu, não é? O Desmond é o agente arco-íris. Cara, será que o Desmond matou os pacientes dele mandando eles tomarem remédio e... e ele criou essa persona? Puta merda, mano. Vambora. Vai, que lugar é esse? Fita do Desmond. É a nossa fita. Caramba. O Desmond gravou ele mesmo. Vambora. Vamos ver as outras fitas. A vida para mim vai nunca ser a mesma. Eu estou agradecido por sobreviver, mas por que custo? Eu ainda sei. Enquanto eu posso ver a sua espécie de fogo, eu também posso sentir a minha espécie. Meu cérebro está... está pulsando. Algo é diferente. Caramba, mano. O que será que vai rolar nesse final aqui com o Desmond, cara? Puta merda. Como assim? Caramba, o Desmond fez, cara. Caramba, o Desmond fez, cara. Venha e me diga o que não é. Por que não é isso? Puta, eu não tinha percebido. Em Sound Mind é em Mente Insana. Tradução significa que o protagonista acha que ele não está louco. Caramba, mano. Mas ele é o mais louco de todos. Caralho. Caramba, mano. Patiência e graça. Aqui. Eu acho que você pode lidar com o que está em sua sala de abertura agora. Meu Deus do céu, mano. A gente vai encarar o que está no nosso quarto. Chave do quarto. Se você tem algum negócio não terminado, se cuidar disso e me encontre no bairro quando você está pronto. Mano. É isso, galera. Isso, cara. Olha, está faltando um documento. Não, já tem todos. Bom. Vamos lá no quarto do personagem, mano. É, está final agora. Vamos ver o que a gente precisa ver. Lembrando que a gatinha do personagem morreu, galera. A gente descobre que a gatinha morreu na fita do Lucas. E chega no velho do mãe. Descobre que a gatinha morreu. Prezado morador, blá, blá, blá. Ah, é que é velho. A gente tem que ver o que tem aqui dentro, né? Vamos embora. O que será que tem aqui dentro? Isso funciona. Mano. O quarto do cara está cheio de sombra, mano. Putz, cara. Tem um disco aqui, mano. É a música dele. Está na minha cabeça. E não está. Não estou me sentindo bem. Morte. Tem um cheiro estranho no prédio. Saudade dela. O peso do mundo. Vinílio do Desmond. O Desmond tem sua própria música. Ah, espera aí. Ah, vamos ler aqui. Desmond, por favor, não me odeie. O que você diria que não odiaria? Mas eu te conheço. Estou eternamente grata pelos 4 anos que você me deu. O tempo que passamos juntos não tem preço para mim. Eu sei que, apesar de tudo, você se sente da mesma forma. Agora, um grande porém. Porém, não consigo mais continuar. Eu quero felicidade, Desmond. Felicidade. Sei que a intenção é boa, mas a sua proteção e a sua paranoia é crescente a respeito de sei lá o que é agora. Estão me deixando louco e com dúvidas. Você é tão especial, tão esperto e tão amável. Mas às vezes não consegue enxergar, além dos seus próprios problemas e emoções. Frequência. Posso... Açante frequência. Como posso contar com seu apoio se você mal consegue sair da própria cabeça? Às vezes, pergunto se escolheu uma carreira para apoiar outras pessoas. Eu amo o décimo de ser muito. Cuida da Tônia. A da Lena. Nossa, amor. A mulher dele largou ele, cara. Caramba. Putz. Dourada Tônia. Doura encheu meu coração de pesar. O vazio se deixou espantoso. Palavras não podem escrever o quanto o lamento e as emoções. Aprender a respeito a relação tóxica, a gata e a flor de lírio me tornou um homem inteligente Sente como um bolo. Como sentado no computório, revivendo a memória de você, derrubando as coisas da minha mesa e olhando para mim, dando afirmação. Porra, é bem um gato mesmo, né? Derruba as coisas e olha pra tua cara. Você sentado ao meu lado, ouvindo com atenção os problemas dos outros. Dando-os ao aceitar as falhas deles e deixando-os acariciá-la. São. Sempre serão lembranças inestimáveis. Obrigado, querida amiga, por encontrar vidas de calma. Divertida. Amor correspondido e por escolher. Desmond. É, mano, o gato escolhe o dono. Ok. Desmond Wales. Um experimento mental misturando cerveja. Nome do paciente. Eu, idade 41. Diagnóstico. Paradoxalmente paranoico. Circunstância do tratamento. O paciente se assina na boa prática psicológica, blá, blá, blá. Autoanálise. O paciente considerou procurar. Cara, o décimo de estar louco, mano. História que, pessoal, nascido e criado em Milton Réper, blá, blá, blá. Filho único. Graduado. Eu não vou ler a ficha dele, mano. A mulher dele largou ele e tem dificuldade de voltar para ela. O paciente tem dúvida a respeito da metodologia de tratamento que aplica. Estará ele oferecendo aos pacientes o melhor aconselhamento profissional possível? Custará ele de forma consciente ou não, levando as autodestruição. A mente do paciente está tomada por preocupação com a própria segurança. Se acontecer comigo, o que aconteceu com eles? O perigo está esperando em cada esquina. Uma vez a Madalena diz que eu sou incapaz de resolver as minhas próprias questões, já que estou sempre afogado no problema dos outros. presumindo que ela esteja certa, como eu posso mudar isso em mim? Caramba, mano. Desmond estava muito louco e ele estava ajudando os outros. Ele tinha a profissão de ajudar os outros e ele estava louco. Nome do paciente? Tônia. Sedentária ou ele? Mano, o gato, mano. Leve trauma felino decorrente de possível abandono níveis anormais de preguiça que por vezes viram a falta de movimentação, motivação clínica para se mover e ou se importar com o ambiente. Suspeita de transtorno de personalidade borderline. Meu Deus, a gata tinha borderline. Meu Deus, círculo 17 de tratamento. Surgiu a minha porta em uma noite chuvosa há cerca de nove anos e meio, debilitada e malnutrida. Falante gentil, ela não tinha ferimentos e parecia ter sido perdida. Esquecida ou abandonada, já que ela foi gentil o suficiente para me escolher, decidi que ela pegaria para recuperar a saúde dela. Ele cuidou da gatinha, mano, da Tônia. Histórico pessoal. Origem relativamente conhecida, gatônia, exibe o comportamento de realeza e provavelmente tem ligação com uma longa linha de ancestrais que vai até o Egito Antigo. Nossa, terremoto. Meu melhor palpite seria que ela ou é descendente direta de Bastet, ou é a alma da própria deusa Felina. E deu a este que vos fala a honra de ser seu cuidador. Observação psicológica. Propenso a um congelamento ocasional, Flórnia por vezes permanece perfeitamente parada, como se estivesse em estado catatônico. Ela demonstrava tal comportamento frequentemente quando o filhote com menos frequência após alcançar a idade adulta e ficar mais à vontade no ambiente. O demônio, arcanista preso em um corpo de gata, tem poderes mágicos claros. Dez anos de relacionamento e ainda não entendo como ela pode derreter o meu coração e desafogar a minha mente com apenas um olhar de adoração. Com apenas um miado. Caramba, mano. Puta merda, Desmond. Então o Desmond estava tão doido quanto os próprios pacientes. Aqui era onde a Tônia ficava. E esse era o Lírio. A Tônia ficava rasgando o Lírio. Mano, olha os quadros do quarto dele. Essa é a Virgínia, provavelmente. Esses quadros lembram os personagens, né? Essa parece a Virgínia, essa parece uma sombra. Esse é o Farol. Caramba, mano. O Soldado, o Agente Arco-Íris. Caralho, mano. Vambora. Nada. Vambora, vamos subir no telhado. Quer dizer, a gente tem que ouvir o vinil dele. Eu sei que tivesse alguém de lá. Eu sei que tivesse alguém lá, mano. Que susto. A gente tem que ouvir o vinil, né? Vamos ouvir o vinil do Desmond, galera? Esse vai ser o único vídeo que eu vou ter que fazer aqui ouvindo o vinil dele no final. Sem separar. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Mano E aí 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 Mano Acabou Mas o jogo acabou Tipo Caramba Mano Tomara que eles lancem um segundo Cara Mas um segundo falaria sobre o que? Vamos acelerar aqui Nossa O que falar sobre esse jogo mano? Todos os aspectos deles são como uma obra de arte, cara E a história dos pacientes, se eu não me engano, é baseada em fatos reais também, né Depois eu teria que pesquisar mais Mas quem souber aí, mano, só comenta aí É bom demais, cara Desmond, Desmond, can you hear me? Are you in there? Dammit Desmond, you're breathing, yes I heard you, man, I heard you in the back of my mind My goodness, what did you do to this place? Judging by the package on the table, I guess they got to you before I did Bastards You'll be all right, my friend Rest And when you feel better We'll take the fight to them Que isso, cara? Quem é esse? Tipo Cara O que que foi isso, galera? Essa cena pós-crédito Bom, esse foi em Sound Mind É... Eu demorei a zerar essa série porque tinha muitos outros jogos na frente, né Eu gostei muito de jogar esse jogo, galera Eu recomendo demais que vocês joguem esse jogo Ou assistam no canal a série inteira, né Muito obrigado por terem assistido Quem assistiu E... Quem gostou Compartilha com os amigos aí É... Dá aquele likezão no vídeo E compartilha o vídeo, cara Suas redes sociais aí É... Maneira que eu tô tentando crescer o canal Pedir pra vocês compartilhar Sozinho não rola O YouTube Ele não... Parece que não me tira da minha... Mini bolha Dos meus 7 mil views Por mês, tá ligado? Mas é isso, mano Muito obrigado aí Muito obrigado mesmo Terem assistido o jogo aí Falou, mano Obrigado Terem assistido o jogo aí Terem assistido o jogo aí E... E aí...